Apoiar a candidatura de Plínio de Arruda Sampaio é para mim uma grande honra e um privilégio. Plínio é este homem capaz de representar o legado dos sonhos, os melhores sonhos do nosso povo e ao mesmo tempo lançar sementes para um futuro de tudo aquilo que nós podemos ser. Estou também apoiando em nome do meu pai, Florestan Fernandes, que sempre foi um grande companheiro do Plínio e grande admirador da sua luta. Tenho certeza que se ele estivesse vivo, ele estaria apoiando igualmente a candidatura do professor Plínio. Na verdade, eu penso mesmo que meu pai está hoje mais vivo que nunca exatamente nesta candidatura. Apoiar a candidatura de Plínio